Liberdade tem relação com uma vontade inquebrantável de ser livre. E para isso é preciso que nós percebamos essas prisões dentro de nós mesmos. Ninguém pode nos libertar. Nenhuma escola espiritual, nenhum caminho, nenhum enviado, nenhum mestre. Ninguém liberta ninguém. Uma escola espiritual oferece as ferramentas necessárias para que cada um possa, com essas ferramentas, permitir que esse ser imortal desperte e, portanto, que a liberdade possa se tornar cada vez mais presente em sua vida. Mas não vamos nos iludir porque ninguém nos liberta, assim como ninguém nos aprisiona. Somos nós mesmos, como nós falamos, o nosso carcereiro e o nosso libertador.